Meus queridos e queridas é o seguinte, o vídeo de hoje é um assunto bem sério, é o que exatamente que vocês viram aí na capa do vídeo, a Apple realmente vai começar a escanear as fotos dos seus usuários que utilizam o iCloud, que utilizam o seu serviço de nuvem, então se você é um usuário da Apple e está utilizando serviços da Apple na nuvem, tem suas fotos lá, suas fotos serão sim escaneadas. Becker, minha foto pessoal, a foto do meu dia a dia, exatamente, mas é por um bom motivo, a Apple quer ajudar a combater o abuso infantil, então ela está utilizando uma base de dados, ela vai fazer uma comparação com uma base de dados de fotos de um serviço, serviço não tá gente, de uma instituição do Centro Nacional de Crianças Desaparecidas e Exploradas, que é um, digamos assim, um órgão inglês, né, americano, e aí baseado nessas fotos, eles vão tentar encontrar fotos que são abuso infantil, dentro dos celulares dos seus usuários. Eu vou explicar como é que funciona o processo pra vocês detalhado, é um bom motivo, mas nós temos aqui um alerta muito grande pelo fato da questão da privacidade, porque como dizem, o inferno está cheio de boas intenções, e esse escaneamento de fotos é uma coisa que eu acho que vocês já estão entendendo o que eu quero dizer, né, isso pode abrir portas sem fins para diversos usos de governos, das próprias empresas, que a gente sabe que não são lá muito confiáveis em termos de privacidade, tá? Então é um assunto bem sério, eu peço o entendimento de vocês aqui, é lógico, tá, não é uma coisa, esse vídeo não é uma crítica ao que a Apple está querendo fazer, que realmente o abuso infantil, qualquer tipo de coisa relacionada a isso tem que ser combatido diretamente, as pessoas tem que ser pegas, tem que ser presas, isso aí não tem, enfim, é um dos crimes mais horríveis que existe, só que isso invade, coloca um pé na parte de privacidade dos usuários, e abertura de diversas situações que a gente vai conversar nesse vídeo, e eu quero saber a sua opinião, então comente aqui embaixo, vamos conversar como adultos, não se degladeiem aí nos comentários, tá galera? Mas é um assunto que a gente precisa ficar de olho, porque principalmente a Apple que fala muito de privacidade, o negócio pode ficar muito complicado no futuro, que já vai acontecer agora na atualização do iOS 15, tá bom? Antes de começar o vídeo, links na descrição aqui, só pra fazer o jabazinho que a gente tem que fazer, né gente, pra vocês ajudarem o canal, aqui do Bitec Pague Menos, na descrição, é uma extensão pro Google Chrome, Firefox e Opera, você vai encontrar os melhores preços, tem tecido de cupom automático, ele mostra os cupons ativos no site, são mais de 100 mil usuários já economizando, e nós temos também o nosso grupo de ofertas no Telegram, tudo aqui embaixo pra vocês, e não esquece de se inscrever no canal, se você curtiu o vídeo, deixar o like, e ativar aqui o sininho pra receber as notificações que fica aqui embaixo, e me seguir no Instagram, arroba Bitec. Mas vamos lá gente, então o que que acontece? O papo realmente é sério, é isso que eu falei pra vocês, a Apple, como é que vai funcionar este recurso aí que ela vai ter a partir de agora? Basta você ser um usuário do iOS, estar utilizando o iCloud, a Apple vai escanear as suas fotos, só que isso ocorre dentro do seu celular, tá? Então por exemplo, não é a Apple que vai fazer isso caso a caso, existe um algoritmo lá dentro do seu celular, que vai fazer um match com o tipo de foto, utilizando-se de inteligência artificial, desse centro, né, de crianças aparecidas e exploradas, então quando ele encontrar algo que seja muito parecido, ele emite um alerta, e esse alerta vai pra um especialista da Apple, aí esse especialista vai olhar a foto, realmente entra um fator humano de uma pessoa checar a foto, e aí emitir um alerta, tá, para as autoridades americanas, provavelmente, a gente não sabe em relação ao Brasil como é que vai ser isso, mas vai emitir um alerta pras autoridades americanas, se naquela foto se confirmar que realmente se trata de um abuso infantil. Além disso, tem um outro recurso que vai começar agora no iOS 15, para proteger as crianças que utilizam o iMessage, então o iMessage é muito utilizado nos Estados Unidos, que é a troca de mensagens da Apple, digamos assim, é o WhatsApp da Apple, e lá é muito utilizado. Então, o sistema também, ele vai entender, se tiver uma criança abaixo de 13 anos utilizando o iMessage, e o sistema detectar uma foto provável de nudez, né, que está sendo enviada, ele vai tentar bloquear essa foto inicialmente, vai emitir um recado para o usuário, que no caso seria a criança que está utilizando o celular, e se essa foto for enviada, isso vai ser avisado para os pais. Tá, Becker, como é que eles vão saber que é uma criança que está utilizando o celular? A Apple, ela tem um serviço familiar, e dentro do serviço familiar, você pode registrar várias contas, dentre essas contas, os seus filhos que estão utilizando o celular, e a Apple consegue identificar dessa forma. Então, é uma, digamos, uma atitude muito nobre da Apple, querer realmente ajudar a combater isso, e também ajudar os seus pais a proteger os seus filhos, né, que são vulneráveis. Criança é vulnerável, a gente sabe que na internet tem que se tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Então, é uma causa nobre. Isso é indiscutível, eu acho muito legal a Apple se preocupar em trazer, em poder ajudar como ela pode com essas situações. Só que daí a gente entra em uma outra seara muito perigosa, que é a questão da privacidade. O que acontece com isso, gente? Primeira coisa, quando você começa a escanear fotos de pessoas no celular dessas pessoas, primeiro ponto, qualquer pedófilo que esteja por aí, ele sabendo dessas informações, a primeira coisa que ele faz é desativar o iCloud. Então, a maioria desses caras que são esses criminosos, eles vão se prevenir disso, desativou o iCloud, nunca mais utilizando um serviço desse. E aí, todas as outras pessoas que não são criminosos, vão ter suas fotos escaneadas o tempo todo. Ok, isso ocorre no celular, etc, etc, só que a privacidade... Opa, ativou até aqui um Google alguma coisa aqui. Falando de privacidade, eles já estão apitando aqui, ó, de novo, gente. Galera, era só notificação aqui, o João checou, era só notificação do WhatsApp que chegou, foi uma coincidência. Mas voltando ao papo aqui, isso começa a invadir a privacidade de uma forma que é incontrolável. Por que eu digo isso? Porque esse é um backdoor, backdoor é como se fosse um acesso para diversas outras coisas, de um governo querer, por exemplo, começar a identificar pessoas, é claro que isso vai ter que passar pelo crivo da Apple, se a Apple não autorizar nada disso ocorre, mas começa-se uma pressão gigantesca, e a gente sabe que esse tipo de coisa não é aberto ao público, né? Então os governos, as empresas, elas podem começar a se utilizar desse recurso para o que elas quiserem. Então daqui a pouco, a Apple pode estar escaneando fotos para procurar alguém, sei lá, tem uma pessoa que está sendo procurada, um bandido, e ela começa a escanear fotos de todo mundo para ver se tem essa foto aí nas suas coisas. Um carro que foi roubado, a Apple pode escanear todas as suas fotos para ver se aparece um carro roubado nas suas fotos. E diversas outras coisas. Pô, Becker, mas tudo isso que você está dando de situação, são situações que ajudariam a buscar criminosos, etc. Sim, eu concordo que seriam. Só que do mesmo modo, a Apple, ela começa a virar meio que um Big Brother, né? Que olha tudo o que acontece, escaneia tudo o que acontece, sob um manto de estamos procurando bandidos, estamos procurando não sei quem lá. E nesse caso, a sua privacidade vai para o espaço, porque para governos e empresas mesmo começarem a utilizar esses dados para o que elas quiserem, é um estalo, gente. E a privacidade daí para de existir. Quer dizer, já quase não existe mais hoje em dia. Mas quando a Apple é uma empresa que defende extremamente a privacidade, eu acho que isso é um passo muito perigoso nesse sentido. Eu não sei se a Apple, ela é a empresa que deveria fazer isso. Ela não é polícia, ela não é Interpol, ela não é uma empresa que está lá para fazer isso. Ela é uma empresa de celulares, que fabrica um sistema operacional, e agora ela está começando a entrar numa seara que foge totalmente do que ela nasceu para fazer, que são produtos, tecnologias e serviços para os seus clientes. Ela começa a virar um Big Brother, que tudo olha e tudo mede, e sabe, sei lá, aonde isso pode acabar. Daqui a pouco você está, sei lá, na sua casa, e você é intimado pela polícia porque a Apple viu uma foto sua, que é uma coisa que não tem nada a ver, e meu Deus do céu, você está numa situação que você não sabe nem o que está acontecendo. Isso já aconteceu várias vezes em outras situações de sistemas da NSA, por exemplo, que pegavam palavras, que é o sistema de espionagem dos Estados Unidos, e pegavam palavras aleatórias em e-mails e tal, e muita gente teve a casa arrombada, etc., por uma coisa que não tinha nada a ver com a situação, porque o sistema entendeu que era uma coisa que a pessoa podia ser um terrorista, ou seja lá o que for. Então esse é um dos exemplos do que se pode ocorrer no futuro. Sem contar governos autoritários que podem pegar, às vezes, algum adversário político, alguém que eles estão procurando, e começar a utilizar desses sistemas dessas empresas para localizar o que eles quiserem. Então seja lá uma perseguição política, um refugiado, dá para imaginar milhares de situações. Então é uma coisa, por isso que eu falei no começo do vídeo, que o inferno está cheio de boas intenções. É uma coisa que pode se começar realmente com uma boa intenção, mas daqui a pouco, meus queridos e queridas, sabe-se lá aonde isso vai acabar. Então eu acho um passo muito perigoso. Eu pesquisei bastante aqui na internet, vi muita gente também se preocupando com esse quesito. Todo mundo fala, gente, é muito legal a Apple querer fazer isso, ajudar nesse combate a crimes contra crianças, crimes sexuais. Só que ao mesmo passo, isso abre uma porta que é assim, a gente não consegue nem imaginar onde isso pode acabar, em termos de invasão de privacidade ou perseguição, seja lá o que for, dá para imaginar milhares de coisas, né? Então é um assunto muito polêmico, é até meio incômodo, digamos, da gente falar isso, porque parece que a gente é contra uma coisa que pode ajudar a pegar criminosos, mas não é esse o caso. A verdade é que a maioria das coisas que acontecem onde você tem uma quebra de privacidade ou que os governos se utilizam, né, digamos assim, de artifícios para realmente poder investigar as pessoas que nada devem, normalmente começam por esses pontos. Veja bem, é contra isso, é para pegar bandido, é para pegar terrorista, e quando você vai ver, eles têm acesso a tudo e utilizam aquelas informações para o que eles querem, né? Então é aquela velha história que a gente conhece já e são tratados em documentários, em coisas que já aconteceram, como a NSA, por exemplo, que mostrava que ela começou a fazer investigações, né, buscando terroristas e tal, e daqui a pouco, cidadãos comuns estavam sendo vigiados, suas fotos eram vistas, suas conversas monitoradas a troco de nada, né? O negócio perde totalmente o objetivo e aí vira uma quebra de privacidade geral para que os governos possam atingir seus objetivos, seja lá quais sejam eles, né? Então é uma coisa muito complicada. Eu queria saber a opinião de vocês em relação a isso, comentem aqui se vocês estavam sabendo disso, mas isso vai ser válido a partir do iOS 15 e eu quero saber o que vocês acham, qual que é a opinião de vocês? Vocês concordam? Vocês acham que tem que ser feito isso mesmo? É bom para ajudar, para prevenir? Ou vocês acham que isso aí pode desgringolar de uma forma que já não temos privacidade e com isso comece um Big Brother aí, realmente como a gente vê nos filmes aí de ficção científica? Beleza, meus queridos e queridas? Se curtiu, deixa o like maroto, ativa o sininho para receber as notificações e a gente se vê nos próximos vídeos. Eu sou o Becker, valeu e tchau, tchau, galera! Becker!